Música Salve galera, começando mais um vlog aqui no canal Surf TV e mais uma vez vamos falar do último swell que balançou os picos das regiões sul e sudeste do Brasil a gente já viu aqui no Surf TV algumas sessões que rolaram na cidade carioca agora a gente sai do Rio, vai para Laguna, Santa Catarina, Praia do Cardoso isso mesmo, o Cardosão funcionou mais uma vez e a gente vai ter nesse episódio um clipe todo produzido pelo Rafa Xote e dois depoimentos, um do próprio Rafa Xote que fala como é fazer imagens desse pico que tem as ondas quebrando bem lá fora, como ele consegue registrar desde a base até o Lipe a onda inteira, tanto direita quanto esquerda e tem também o depoimento do carioca Gabriel Sodré que saiu do Rio de Janeiro especialmente para botar para baixo nas ladeiras do Cardoso e muita gente fala que lá a onda é meio cheia, que dá para surfar com pranchas pequenas o Gabriel Sodré no depoimento dele fala também sobre isso, sobre o uso das ganzeiras lá do Cardoso vamos conferir Música E aí galera do canal Surf TV, meu nome é Rafa Xote, sou fotógrafo profissional aqui no sul de Santa Catarina primeiramente queria agradecer ao Matias aí por dar essa oportunidade de eu mostrar o meu trabalho aí e mostrar as ondas que rolam aqui no Cardoso então, eu queria falar um pouquinho da logística do Cardoso, né o Cardoso eu diria que dá para comparar com o Nazaré porque se não tivesse os cliffs em volta seria muito difícil conseguir boas imagens, né e o Cardoso é a mesma coisa se tu ficar de frente para a praia sempre vai ter uma onda na frente e você nunca vai pegar o atleta na base da onda então, nesses anos que eu venho fotografando e filmando no Cardoso eu venho procurando alguns ângulos e nessa vez eu fui para um ângulo que eu não tinha ido ainda né, apesar de já estar fotografando ali desde 2014 e eu acho que eu achei eu consigo pegar a direita e a esquerda sem ter onda na frente e lógico que tem ondas que realmente, principalmente a esquerda tem ondas muito lá no meio que a gente não tem como pegar, né mas a gente vai evoluindo, conforme a galera vai evoluindo também a gente vai evoluindo junto e estamos aí, estamos aí espero que vocês gostem sigam o meu canal lá, Rafa Shot Photograph no Instagram e no YouTube e tamo junto valeu Matias, valeu galera do Surf TV tamo junto isso fala Matias, galera do Surf TV beleza, fala um pouquinho desse swell aí que chegou agora lá no sul do país saí daqui do Rio quando vi a previsão ruim pra cá saí daqui direto pra minha casa na Praia do Rosa com a missão de pegar esse swell na Praia do Cardoso o swell tava bem grande, uma zona bem grande cara, pô, a cena do Big Surf tá bem maneira lá no sul uma galera remando lá uma galera de praxe é grande, colete, equipamento a galera com jet ski também deu um auxílio lá quando passava um perrengue e falar um pouco do equipamento que eu tava usando eu tava usando uma 9.8 do Cronig da Superglash ó, a prancha ficou bem boa eu peguei um swell lá no começo do ano eu tava usando uma 8.2 que eu tinha bem fina, antiga e senti que faltou uma prancha dessa vez eu fui preparado, levei minha gun e, pô, alucinante a onda muito volumosa assim então a prancha grande te ajuda a ter uma remada pra entrar bem nela apesar de depois você não conseguir mover muito ela mas o surf ali não é muito high performance, né é surf de onda grande é botar pra baixo na bomba e deixei ela correr peguei umas ondas bem grandes bem maneiras pra botar a prancha no pé cheguei a pegar umas ondas de uns 30, 40 segundos assim surfando com a 9.8 alucinante pô, mais um swell animal lá no Cardozão só agradecer a toda a galera lá do sul sempre recepciona a gente muito bem e é isso vamos pro próximo esperando o próximo ansioso pelo próximo um abraço e aí Música 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 Música